Abertura SBT HD, catarinense como você! Olá, uma boa tarde pra você! Quinta-feira, 28 de dezembro. Já está se preparando para as festas de fim de ano? No sul do estado, uma das maiores festas de Réveillon acontece em Laguna. A estrutura já vai começar a ser montada para receber mais de 200 mil pessoas que vão comemorar aqui na Praia do Mar Grosso a virada de 2017 para 2018. Você vai viajar? E sabe quem vai ficar responsável pela casa durante as férias? Pelo estado, vários serviços ajudam na segurança. Em Lages, você vai ver como funciona a rede de vizinhos. O sujeito que estica o braço para soltar o foguete e acha que isso é diversão? É um pobre diabo existencial. Santa Catarina foi o segundo estado que mais gerou empregos no Brasil no mês de novembro. Os setores do comércio, serviços e agropecuária foram os que mais contrataram e ajudaram a alavancar a economia do estado. Daqui a pouco a gente mostra quais são as vagas que ainda estão em aberto. E hoje vamos dar um passeio pelas fortalezas de Anhatomirim e São José da Ponta Grossa. Lugares encantadores que guardam muitas histórias e atraem turistas o ano inteiro. Imagina as tropas subindo aqui, correndo, porque tem um navio inimigo, alguma coisa assim. É bem forte essa questão histórica e cultural que a gente sente quando vê isso aqui, sabe? Essas e outras informações a partir de agora, aqui no seu SBT Meio Dia. Tchau.